12 horas e 19 minutos, um grupo de indígenas acabou invadindo mais uma vez um terreno particular na rodovia M070, Manoel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. Só que a polícia civil reagiu, meu amigo, e reagiu a bala. Solta a reportagem na tela aí, diretor, não tá ainda? Olha só. Esse é o delegado de Iranduba, que reagiu dessa maneira aqui, olha. Depois ele retorna para o carro, tenta se explicar, o delegado José Elci Barroso Braga, tenta se explicar. Os indígenas ocupam mais uma vez essa área, que fica no quilômetro 6 da rodovia Manoel Urbano, onde foi instalada a maior invasão já registrada no estado do Amazonas. Você lembra que ano passado foi feita uma verdadeira operação de guerra, uma verdadeira operação de guerra para retirar esses indígenas, só que dessa vez eles estão retornando para a área, voltaram a ocupar o terreno, a polícia civil reagiu com tiros. Eu queria ouvir, diretor, pelo menos o que diz o delegado. Qual é a explicação do José Elci, né, para poder explicar, para dizer o motivo. Olha só, Amaral, a gente vê aí pelas imagens, eu queria que tentasse recuperar um pouco dessas imagens aí, desse momento em que o delegado vai, não vai, não sabe se atira, não sabe se volta para o carro. A gente vê outro investigador do lado também ali, tentando conversar com ele para ele voltar para o carro. E a gente percebe aqui do estúdio, pelas imagens que a gente vê, que ele está meio assim, sem saber o que fazer. Porque como o Amaral muito bem o disse, teve uma invasão enorme, que foi preciso mobilizar aí uma série de policiais, várias vezes os oficiais de justiça estiveram lá, e aí a gente tenta ver e descobrir qual foi esse pânico do delegado, que acabou disparando várias vezes contra os indígenas, Amaral. Pois é, a Secretaria de Segurança Pública vai apurar a conduta do policial, do delegado José Elci, que é um policial civil e que atirou contra esse grupo de indígenas. Ele vai ter que se explicar porque não havia necessidade de uso da força, e ele fez isso. 12 horas e 21 minutos, o programa agora vai para um rápido intervalo, já já a gente volta com informação de comunidade, não saia daí!